Uma testbed é uma estrutura capacitada para o desenvolvimento e teste de novos produtos e serviços. Possibilita aqui o acesso a equipamentos inovadores, a infraestruturas que permitem o teste e RHs altamente qualificados, acedendo aqui à prestação de serviços diferenciadores. A principal vantagem que as empresas aderentes terão ao usufruirem e aderirem à testbed será a rapidez da colocação dos seus produtos no mercado e como a empresa terá acesso a equipamentos, infraestruturas de teste, também mentoria técnica, desta forma permitindo a redução dos custos de desenvolvimento dos seus produtos, evitando a necessidade de investimentos avoltados. O efeito multiplicador da participação na testbed para as empresas vai ser sem dúvida uma mais-valia. Porquê? Ao beneficiarem deste apoio, vão também beneficiar daquilo que será a ampla divulgação do novo produto ou serviço no ecossistema e também ter acesso a uma rede de empresas de renome, quer a nível nacional, quer internacional. A FI Group está envolvida em 6 das 30 testbeds aprovadas pelo governo português. A NextGen Mobility para a transformação da mobilidade e infraestrutura rodoviária, que é liderada pela Brisa. Também a Collaborative Productization Network, que foca no setor agroalimentar e dos recursos naturais e sustentabilidade, liderada pela SGS Portugal. E ainda a Aveiro Media Competence Center, na área da digitalização dos mídias, que é liderada pelo Parque da Ciência de Ilhaf. Estamos também envolvidos na Future Collaboration, com foco na automação da indústria e liderada pela Yaza Kiseltan. A Smart Lab Aveiro, no setor automóvel e associada à transição digital e ecológica, liderada pela Horse Aveiro, anteriormente designada Renault Kassia. E por último, na Textile of the Future, com foco na indústria têxtil e de vestuário e liderada pela Lameirinho. A EFI Group, de uma forma transversal, dará apoio às PME e Startups aderentes no desenvolvimento do seu negócio, incluindo a identificação de oportunidades de financiamento. Adicionalmente, as empresas aderentes poderão ter acesso a um programa de aceleração e desenvolvimento de planos estratégicos e de negócios que irão facilitar a entrada dos novos produtos no mercado.